4 horas e 19 minutos, a lua, olha que linda, muito linda, não merece foto. 7 horas e 30 minutos, bate, chuva bem encoberta. 16 horas e 20 minutos, oeste, norte. Sushi, chuva bem encoberta. 57 minutos, vem da balança, oeste, chão molhado. 8 horas e 37 minutos, oeste, norte. Sushi, chuva bem. 8 horas e 38 minutos, oeste. 8 horas e 19 minutos, oeste. 1 hora e 34 minutos, um planeta ali. Eu olhei no simulador de planetas, o que está acima é Júpiter e Saturno. 8 horas e 19 minutos, oeste. 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 Olha o trânsito, eita nóis, trânsito em São Vicente, litoral de São Paulo. Sábado 1h41, tem um planeta ali. Tá difícil de focar. Ali ó, cheio finalmente. Parece Saturn, ó. 1h45, muito distante. 7 horas e 50 minutos. Norte. Norte. Sul. Bom dia. 15h33, olha o sol e rio. Tá alto ainda, né? Norte, olha o sol e oeste. Sul, chuva bem aberto. 17h35, pôr do sol e São Vicente, um restinho de pôr do sol. Olha os amiguinhos ali na árvore. Estão chamando as crianças. É, chamando as crianças. Norte, oeste, sul. Boa tarde, pessoal. 1h51, tem um planeta ali em cima. É, Júpiter. Eu dei uma olhada no simulador de planetas 7 Apolo 11. 2h Unlikeos Dá a impressão que tem anel, dá a impressão que tem, dá a impressão que é one Saturn. Mas não, é só impressão, por causa da atmosfera é Júpiter. Temperinta e cinco oeste, norte. Summ, bom dia. B3 Oeste 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 Já deve ter ido embora que eu comecei a falar 54 minutos O planeta lá em cima Gente Para esse lado está Saturno E Júpiter Isso aí tem cara de anel Mas eu acho que não tem anel não Eu acho que é só impressão Mais um dia que eu fico na dúvida Seis horas e vinte minutos Mas eu acho que é um Março Oeste 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 Akov 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 O que é isso? 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 O que é Júpiter ou é Saturno? O que é isso? 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 Bom dia, 15 horas e 38 minutos? O que é isso? Olha o ventinho, olha o ventinho, olha o ventinho. O que é isso? O que é isso?